Eu estou sempre por aí a rodar Eu jogo a rede em qualquer lugar Garotas vivem a brigar por mim Mas nem mesmo sei que sou mal assim Mas sei que gosto de garotas a me rodear Eu gosto de beijar depois de não me matar E quando estou voltando e não tenho onde ir Fico até na dúvida, um pó e vou sair Me chamam do mal, me chamam do mal Eu sou tal, 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 tal Me chamam do mal, me chamam do mal Eu sou tal, 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 tal Música Amém.